Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar do episódio 16 da segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Sim, eu não esqueci de comentar, o vídeo só atrasou um pouquinho. E já aproveita, por favor, pra deixar aquele like se você gosta do vídeo, do canal, desse conteúdo, porque o seu like, o seu comentário também ajudam muito o canal a ser mais divulgado, o YouTube considera o canal mais relevante para o YouTube e pra você, que vai receber também mais frequentemente as notificações. E se inscreve aí se você ainda não foi inscrito também. Então, eu recebi vários comentários de várias pessoas, inclusive durante a live na Twitch, sim, tenho feito lives na Twitch, twitch.com.brxgabixavia, se você quiser seguir lá e conversar durante vários momentos. Mas muita gente, então, falou comigo, ah, você viu o episódio 16, foi muito ruim, foi muito ruim. E eu entendo ou imagino que as pessoas tenham achado ruim, porque ele foi mais de transição. A gente foi, então, vendo os personagens se encontrando novamente, os grupos que estavam separados, eles estão agora culminando para o mesmo ponto, para que finalmente um novo arco, um novo momento se inicie. Às vezes, em histórias de séries, de animes, histórias que são serializadas em geral, a gente precisa de um momento ali mais de transição, de passagem, de tempo mesmo, para que as coisas se encaixem, para que aí, sim, comece uma ação de fato. E eu posso garantir, eu voltei a ler o mangá, sim, não aguentei, não aguentei os comentários, não aguentei vocês falando e pedindo, e a ansiedade mesmo, e voltei a ler. Então, eu estava praticamente perto dessa parte, então foi bem fácil passar e conseguir me atualizar. E posso garantir para vocês que, sim, está chegando um momento muito interessante, vários momentos interessantes. Mais uma vez, a temporada vai trazer, vai dar tempo de se aprofundar mais em personagens, em conseguir aquele potencial que eu estou vendo muito mais em Nanatsu, tanto no mangá, mas também no anime, para a gente conseguir mais complexidade, mais dramaticidade, e mais atrativos, então, que fazem com que a história não seja tão linear, tão simplória, quanto ela talvez parecesse ser no início, na primeira temporada, no início do mangá. Então, calma, paciência, se você conheceu o escândalo, o pecado ali do orgulho, e ficou, meu Deus, eu quero ver ele a ação, e de repente não viu mais nada, vai chegar o seu momento, vai ter um momento muito bom ainda dele, vai ter Meliodas também, e vai ter enfrentamento, sim, com 10 mandamentos, com mais mandamentos ali, e enfrentamento muito interessante, inclusive, incluindo Meliodas. Nesse momento, sim, a gente acompanha Diane e Matrona, indo em direção ao tal festival, querendo, então, de alguma forma, salvar os filhos adotivos da Matrona, porque ela está muito preocupada, porque com tal desejo de quem ganhasse, ela talvez conseguiria salvar as crianças, ela está preocupada exclusivamente com isso, e Diane vai junto, porque é o que ela acha que deveria ser feito. Mas não só as duas estão se encaminhando para este mesmo lugar, para este mesmo convite, como a gente descobre mais ainda neste episódio. Personagens que a gente já conhece, de grupos que a gente já conhecia, e também outros que nós ainda não lidamos, estão indo e culminando no mesmo ponto. E antes deles conseguirem, então, chegar para onde se iniciará e acontecerá o tal festival, tem, então, um grande labirinto, uma estrutura gigantesca, que foi feita também por um gigante, um gigante com certeza muito habilidoso, e vamos falar sobre esse detalhe, que eu acho que é o detalhe mais interessante que a gente pode tirar desse episódio. E não é um labirinto comum apenas, porque você não consegue simplesmente, como a Diane tentou saltar alto para ver como é que são as coisas por cima e ultrapassar rapidamente, nem também destruir simplesmente, com força comum, as paredes do labirinto, porque ele vai e se reconstrói rapidamente. Da maneira que a Matrona tentou, ela não conseguiu, porque ela não conseguia ultrapassar a capacidade de regeneração daquelas paredes do labirinto. Então, meu Deus conclui, Diane, esse labirinto foi construído por alguém, por um gigante mais habilidoso que você, Matrona. Qual será esse gigante? E aí que eu chamo a vocês a atenção de algo que eu não falei na última review, algumas pessoas falaram nos comentários, eu falei, realmente, eu não falei. E nesse episódio eu acho que não tinha como eu deixar passar em branco, porque ele escancarou na nossa cara, ele esfregou o fato de que existe um gigante no meio dos Dez Mandamentos. E isso é muito interessante, se você parar para pensar que no último episódio, no 15, ele já te mostrou que esse tal gigante que faz parte do clã dos demônios, do grupo de elite do clã dos demônios, ele, em algum momento, foi ali o chamado Drolli, Dolor ou Baelor, chamado pelos humanos, o nome que, na verdade, a gente descobre ali que ele não curtia, porque é uma referência a uma característica física dele que ele não curte. Mas esse tal gigante, então, foi aquele que a gente descobriu que criou essa dança sagrada dos gigantes, que é considerado ali o primeiro líder do clã dos gigantes, de fato, por muitos considerado como um deus, ou quase isso. E foi ele que fez essa dança sagrada, que fez a Terra mexer, que faz a ligação do gigante com a natureza, com a Terra, e toda essa sintonia que aumenta, inclusive, as suas habilidades, e que a gente viu, então, a Dianne aprendendo com a Matrona, então é algo muito importante criado por este cara, que agora, por algum motivo, está no grupo de Elite dos Demônios, o Mandamento da Paciência. Por que que isso aconteceu? Aqui, eu não vou trazer pra vocês a história dele, mas eu posso garantir que existe uma história, uma explicação por trás, que você vai entender, não só dele, como também de um pseudo-spallerzinho. Existe também outro mandamento, que inicialmente, originalmente, era alguém muito importante de outro clã também, um clã que não era dos demônios. E a história desses dois vai coincidir, e coincidir também com a história de um pecado, que a gente também conhece, e tudo isso vai fazer parte de uma trama ali interessante, pra você descobrir passados e histórias de 3 mil anos antes, e então, espera que vai ter muita coisa interessante. Então, se esse detalhe tinha passado em branco pra você, tô aqui pra chamar atenção, pra que você não esqueça, pra que ele fique na sua mente, e você vai juntando as peças que o anime, daqui a pouco, vai te dar a mais. Então, calma, sim, vai ter uma explicação sobre o passado do dólar, do porquê que esse gigante se tornou alguém tão importante, lá atrás, para o próprio clã dos gigantes, e por que, em qual momento, o que aconteceu, para que agora ele esteja como um dos 10 mandamentos. E esse labirinto, então, criado por dólar, por drole, e que tá ali junto de outro mandamento, aguardando os vencedores, esse labirinto, ele vai, de certa forma, se infiltrar a galera. Todo mundo recebeu o aviso, todo mundo recebeu o convite, mas só aqueles que realmente conseguirem passar por esse labirinto, enfrentarem as criaturas e conseguirem chegar ao fim dele, estes serão os selecionados para começar a brincadeira, começar a história. No fim do episódio, a gente vê que já tem um grupinho ali que passou, a gente vê alguns flashes de algumas personagens que a gente ainda não conhecia, enfrentando as criaturas lá de dentro, com bastante habilidade. Antes disso, tem vários encontros, sim, como eu falei, os grupos, eles vão começando a se reencontrar. A gente vê o encontro bem acalorado, acaba trazendo ali a união novamente, uma paz no coração do Ban, entre o Ban e o Meliodas. O Ban ainda é muito culpado por ter tentado matar o seu melhor amigo, mas o Meliodas leva na boa, o Ban pede desculpas e eles seguem como sempre seguiram, fica tudo bem. E o Ban tá tranquilão junto com o Meliodas, ele também se separou ali do grupo que tá com a Jericho, que tá com o King e a Elane, mas ele tá tranquilo porque a Elane tá com o irmão, tá com a Jericho e vai ficar tudo bem. Ele e Meliodas então tentam achar o grupo que tá a Elizabeth. A Elizabeth que nesse episódio ali encontra, é a primeira junto com o Hulk, que encontra com a Diane, Diane sem memória, Diane que não lembra deles, que desconfia de humanos por causa do que ela lembra ainda do seu passado, que tenta comer o Hulk porque ela tá morta de fome, mas que aos poucos a gente vê que ela vai confiando um pouquinho mais na Elizabeth, que ela vai começando a interagir mais um pouquinho com eles. E tem uma cena aí da Elizabeth e do Meliodas, sentindo a presença um do outro, mesmo que eles não se vissem, que é uma das poucas cenas entre os dois, entre esse casal, que eu acho que até agora, que foi mostrado no anime, que parece de fato romântica, de certa forma, uma tocante, porque eu não gosto muito da relação dos dois, a forma que é apresentada, mas nesse momento, é legal, é sutil, é bom você conseguir entender, e isso é importante pra história dos dois, que você vai entender mais ainda no futuro, de que eles têm essa ligação muito maior do que qualquer ligação carnal, ou qualquer ligação supérflua, né, tem uma coisa espiritual, alguma coisa a mais. É curioso também que quando o Gil e o Hauser se juntam ao grupo da Elaine, do Hulk, da Diane, quando o Hauser descobre que a Diane está sem memória, e ela não se lembra nem do King, né, que é o grande desafio ali do Hauser, pra poder conseguir conquistar a Diane, ele faz uma pequena comemoração, se você não tiver percebido, é porque, né, ela esqueceu o cara que tá na frente dele, pra poder disputar essa mulher, mas é um pouco desonesto, não é mesmo? Porque se ela precisa esquecer de alguém pra ficar contigo, é melhor você nem comemorar isso, é bem triste. Enfim, o episódio foi realmente de transição, foi pra gente chegar neste ponto, em que todo mundo encontra, então, os dois mandamentos que estão aguardando no fim da linha, no fim do labirinto, algumas pessoas já chegaram, a Matrona já estava lá, o grupo do Meliodas também chega, a Ban chega, a Elizabeth chega, a Diane chega, e tudo vai começar a esquentar, a acelerar, e ficar mais intrigante com luta, assim, de novo, com o enfrentamento, assim, que vai envolver os mandamentos também, e coisas bem dramáticas, que você pode esperar, de agora, pra frente. Eu pensei em, talvez, não fazer review desse episódio, mas como, eu achei importante trazer essa questão, do gigante dos dez mandamentos, que algumas pessoas podem não ter notado, não dado importância, ou alguns detalhes sutis, que às vezes é bom a gente comentar, porque eles são importantes, como, por exemplo, essa relação mais misteriosa, e além do óbvio, entre Elizabeth e Meliodas, é bom a gente perceber esses detalhes, porque lá na frente, eles vão fazer alguma diferença, eles vão ter alguma importância, portanto, deixa aqui embaixo, o que você também notou, coisas que, como sempre, vocês podem trazer aqui, que eu não comentei, o que vocês estão ansiosos para ver no futuro, se você não conhece a história, então, desse passado, desse tal gigante, que por acaso, está também no clã, dos dez mandamentos, por que, que você acha que ele está lá? Deixa a sua teoria, cuidado com spoilers nos comentários, eu não consigo controlar todos os spoilers, e as pessoas acabam falando bastante, não se esquece, por favor, de curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu, porque ajuda pra caramba, o canal ajuda muito, muito mesmo, comentar também ajuda bastante, e se inscreve, se você ainda está aqui, e não é inscrito, e a gente se vê, então, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!